Bom dia galera, eu sou o Renato Dez, eu sou o Fabio Spider, nós somos do Gote, vamos ensinar hoje como é que se faz essa antena flexível, de fita metálica né, de estilo militar. Fita metálica é uma trena, pra quem não sabe. Ela fica um loadout bem bacana pra quem procura um loadout mais realista, né, baseado no equipamento realmente operacional e tal, e ela tem um visual bem bacana. Então você pode usar ela no colete dobrada, aqui na alça, na mochila. Passar por dentro do molho, dá pra fazer um monte de coisa. Bem legal, quem busca aparecer os reais que a gente vê nos filmes, nas fotos, é o Bizu. É isso aí. E a gente vai mostrar como é que a gente fez essa anteninha, super simples, ela é funcional, lógico. A gente utilizou uma antena, uma anteninha original do Balfame, antena flexível, pra ser mais fácil, essas porcaria dessas antenas chinesas aqui. E a carenagem dela a gente faz com uma fita métrica, tá. Essa fita métrica aqui, que foi comprada na loja de 1999, bem baratinha, ela tem um centímetro e meio de largura. Tem algumas outras trenas que são mais largas, com dois centímetros, aí vai como você quer fazer o visual, né. A gente fez graça de um e meio mesmo e tocou pau, né. Recorta ela com uma tesoura comum, tá. E não esqueça de arredondar as pontas. É. Senão vai fazer diferença depois. Qual é que você tem que furar a carenagem dela, o plástico da proteção, né. Então a gente usa uma capa, uma fita termo retrátil, pra vestir essa trena, essa fita métrica. Com a ponta, a hora que você vai vestindo, ela pode rasgar. Ela vai fazendo furinhos, deixar mais frágil. Exatamente. É mais fácil de passar a fita por dentro do isolador. Então a resolva pra não ter problema. É, isso aí. O isolador termo retrátil, meio centímetro mais largo do que a trena, tá. O que que é o isolador termo retrátil? Ele é utilizado pra fazer isolamento de cabo elétrico, de conector elétrico, até alguns componentes também. Coloca aqui dentro. E assim que você aquece ele, ele reduz de tamanho e se adapta ao formato do objeto que tá colocado dentro dele, né. Isso aqui você compra em loja de eletrônica. Se você não encontrar na sua cidade, tem vários sites que vendem também e pode comprar até de outra cor, se quiser. E é barato. É bem barato. Bem barato. A gente colocou a fita cumpr, com 1,60m, né. 1,60m. 1,60m de comprimento. E é basicamente isso daí. A fita métrica, o isolador termo retrátil e a anteninha pra a sua antena ficar operacional. E o fogão. E o fogão. Vamos mostrar como é que faz? Beleza. E o fogão. E o fogão. Então galera, como vocês viram e acompanharam, essa aqui foi a antena que a gente acabou de fazer, certo? Treina, termo retrátil como a gente falou, aquecida, reduz, toma forma, então aqui embaixo dá pra ver a antena, ela é funcional, sim. Certo? Espero que quem gostou, façam bem igual, nos encontramos em campo com essas antenas. Um grande abraço, até logo! Tchau! 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 Tchau!